Eu quero é viajar Vou ligar meu paredão, minha galera quer dançar Eu quero é viajar, eu quero é viajar Vou ligar meu paredão, minha galera quer dançar Eu quero é viajar, eu quero é viajar Vou ligar meu paredão, me bota pra adorar Convidei meu parceiro, Marquinhos boiadeiro Ô bora, 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 bora por piseiro Convidei meu parceiro, Marquinhos boiadeiro Ô bora, 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 bora por piseiro Olha ele aí, olha ele aí Aumenta o paredão, minha galera quer curtir Olha aí, Laí, olha aí, Laí Aumenta o paredão, minha galera quer curtir Olha aí, Laí, olha aí, Laí Aumenta o paredão, papai Olha aí, Laí, olha aí, Laí Aumenta o paredão, minha galera quer curtir Um alô pra todos os caminhoneiros do meu Brasil Isso é top do Piseiro, tamo junto WF Gravão, tu não vim Trabalho a semana, toda sexta-feira é curtição Hoje é cachaça, piseiro e paredão Trabalho a semana, toda sexta-feira é curtição Hoje é cachaça, piseiro e paredão Eu quero é viajar, eu quero é viajar Vou ligar meu paredão, minha galera quer dançar Eu quero é viajar, eu quero é viajar Vou ligar meu paredão e bota pra atorar Eu quero é viajar, eu quero é viajar Vou ligar meu paredão, minha galera quer dançar Eu quero é viajar, eu quero é viajar Vou ligar meu paredão, minha galera quer dançar Convidei meu parceiro, Marquinhos boiadeiro Ô bora, 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 bora pro piseiro Convidei meu parceiro, Marquinhos boiadeiro Ô bora, 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 ô bora pro piseiro Olha aí lá aí, olha aí lá aí Aumenta o paredão, minha galera quer curtir Olha aí lá aí, olha aí lá aí Aumenta o paredão, minha galera quer curtir Olha aí lá aí, olha aí lá aí Aumenta o paredão, papai Olha aí, Laí, olha aí, Laí Aumenta o paridão, minha galera quer curtir Essa é nossa, hein? Alô, Marquinhos, vai adentro, tamo junto WF gravando tudo ao vivo Segue nosso Instagram, top do Piseiro Oficial Sem instrução do profissional não vai não, papá